Olá, olá, galerinha! Olha eu aqui de novo com mais um vídeo do Tcimes pra vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei agora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, iremos fazer a missão Dominação Extrema da Casa. Antes de iniciar, quero aqui mandar um beijo ou um salve para Natan, né? Porque toda vez ele me diz, manda um salve para mim, você não manda. Oh, estou mandando um salve, Natan. E estou mandando um beijo e um abraço para a Gabriela Cavalho. Ela botou nos comentários, me nota, nos comentários no vídeo anterior, né? Me nota, estou te notando, te notei já, Gabriela. E, tirando esses abraços, vamos aqui iniciar a nossa missão. Dominação Extrema da Casa. Perguntar ao Úcius sobre agitação. Bora lá no parque, né? Gente, se vocês ouviram eu, tipo, fazendo um hum, 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 é porque eu estou... Eu acabei me entalando, eu comi e me entalei. E ainda estou entalada. E, tipo, a garganta está arranhando, né? Tipo, dá um negócio estranho na garganta. Clica no Lúcius. Clica na opção, que agitação é essa? Adianta. E trabalhar na imobiliária. Tá, peraí. Vou botar um sim para trabalhar na imobiliária. Eu tenho... Eu já construí a imobiliária, gente. Peraí, eu não construí a imobiliária ainda. Deixei aqui no mapa da cidade primeiro. Zoiar. Eu não construí a imobiliária, não. Tá, vamos fazer um teste. Vou botar... A Tânia. Imobiliária. Policião, artística... Deve ser essa mesmo, o corretor de imóveis, não é isso? É isso mesmo. Leia uma placa da imobiliária. Observação. Se você não conseguir ver a placa, certifique-se de que um sim está trabalhando na imobiliária. Ok. Como é que eu vou ver... Essa placa. Hein? Meu Deus. Vamos... Vamos aqui na casa do James. De James, né? Que fica mais bonito. James. James não. James. James. Vamos aqui na casa do James. ver se a gente consegue ver essa placa, né, gente? Ups. Não mesmo. Pera aí, viu, gente? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver na cara de outra pessoa, né? Porque esse James não deu certo. Vou adiantar o dela. Eu tô entalada. Ai, gente. Desculpa. Será que carregar? Cadê a placa? Eu não entendi, gente. Meu Deus. Pera aí. Quando o seu sim foi trabalhar na imobiliária, uma placa apareceu na frente de todas as casas dos seus sims. O que está escrito nela? Faça um sim e a placa na frente de qualquer casa. Tá bom. Eu entendi. Agora eu entendi. Pronto, agora apareceu a placa. Eu botei o outro sim pra trabalhar. Clica na placa e clica na opção ler. Discutir sobre dominação da casa com sim. Tá. Vamos lá. Clica no sim oposto. Clica na opção... Meu Deus. Não tem nenhum adulto aqui, não? É. Não tem. Clica no sim oposto. E clica na opção discutir sobre dominação. Adianta. Procurar sim bem arrumado no simbox. É no notebook, é isso? Ou no computador, é isso? Faço um sim no simbox usando o computador. E nessa casa eu botei computador. Ah, botei aqui. Clica no computador e clica na opção procurar sim bem arrumado. Adianta. Expandir ou construir um cômodo. Aqui não tem como nem construir, nem como expandir. Eu vou pra outro lugar. Vou aqui. Aqui tem espaço. Expandir. Assim, tá bom, né? Pronto. Faço um sim tirar uma selfie. Como é que eu vou fazer isso? Observação. Toque num sim selecionado e escolha tirar selfie. Tá? Meu Deus do céu. Lá vai. Lá vai. Eu vou chamar o sim pra cá. Toca no próprio sim e clica na opção tirar selfie. Adianta. Postar selfie no simbox de Lúcius. Tá. Eu vou na casa da Mari. Ui, a Mari não tá em casa. Agora ela vai tá. Esperar aqui carregar. Clica no computador. Clica na opção. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ó. Postar no simbox de Lúcius. Enflurecer-se. Enflurecer-se. Faço um sim. Enflurecer-se com Lúcius. Onde é que Lúcius está? Clica no simbox de Lúcius. Clica na opção Enflurecer-se. Verificar letras miúdas na placa. Clica na placa. Clica na opção Ler letras miúdas. Comprar um item na loja para casa. Compre um item de sua preferência na loja para casa e coloque-o em uma casa que você queira anunciar. Como assim? Eu não entendi. Eu não entendi, gente. Espera aí. Deixa eu ler de novo. Eu não entendi. Não vou mentir. Comprar um item na loja para casa. Compre um item de sua preferência na loja para casa e coloque-o em uma casa que você queira anunciar. Tá. Eu vou aqui na cidade. Vou clicar aqui nessa casa aqui que não tem ninguém. Tá vazia. Espera aqui carregar. Eu não entendi isso daqui de colocar alguma coisa. Coloque algo de sua preferência. Eu não entendi. Vou botar isso aqui. Eu não entendi. Eu não entendi. Para um... Ah, é qualquer coisa mesmo, gente. Enviar casa pela placa. Essa casa está linda. Enfeite a casa como quiser. Depois, toque na placa em frente à casa e escolha anunciar casa. Observação. Se você não conseguir ver a placa, certifique-se primeiro de que um sim está trabalhando na imobiliária. Essa casa, na verdade, é a casa que eu fazia os bug do bebê, né? Vamos anunciar. Clica na placa e clica na opção enviar esta casa. Parabéns. Suas novas camas românticas, assentos e luzes mágicas agora estão disponíveis na loja para casa. Além disso, sendo um arquiteto, você pode enviar suas casas personalizadas e terá a chance de vê-las em destaque para toda a comunidade do T-Sims. Jogue grátis. Fique de olho na página do T-Sims. Jogue grátis no Facebook para saber mais sobre a competição de arquitetos. Ok? Parabéns. Sua fabulosa banheira de hidromestragem está disponível para dar um toque de luxo à casa do seu sim. Encontre-a na loja para casa. Eu já tenho. Eu já tenho. Enviar criação? Não. Não vou enviar não, porque vou enviar esse daqui. Não tem cabimento, né? Não tem cabimento, né? Pronto, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Espero que tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Curta, comentem. Se inscreva no canal e ative a opção de sininho. E até o próximo vídeo, meus amores. Beijinhos.